Foi preso hoje em São Paulo o quarto integrante de um grupo criminoso suspeito de ameaçar e estuprar meninas para produzir material pornográfico. As vítimas eram aliciadas no Discord, um aplicativo usado por adolescentes para conversar sobre games. Carlos Eduardo Custódio do Nascimento estava foragido, suspeito de estuprar duas adolescentes de 13 e 16 anos, uma de Santa Catarina e a outra de São Paulo. O jovem de 19 anos se apresentou à Delegacia Especializada em Investigações Criminais na capital paulista nesta segunda-feira. Você nega que cometeu os crimes? Nego. Mas tem prova contra você? Eu vou provar para a polícia, não para vocês. O Carlos Eduardo era o responsável por atrair as meninas do interior, de outros estados aqui para a capital. No primeiro momento, essas meninas ficavam com ele aqui na zona leste da capital. Na casa da mãe ou na casa da avó dele. Essas meninas eram gravadas durante relações sexuais. E essas gravações eram encaminhadas para um terceiro integrante dessa associação criminosa, radicado ali na cidade de Bauru. Responsável por armazenar, por compilar todo esse material de cunho pornográfico. Outros três rapazes, todos adultos, já haviam sido presos. Segundo as autoridades, o grupo conhecia as vítimas no Discord, uma plataforma de conversa sobre games. As vítimas também eram obrigadas a fazer tarefas sádicas. Os vídeos eram vendidos na chamada Deep Web, a internet clandestina. No vasto material apreendido pela polícia, estão vídeos em que a quadrilha ameaçava as meninas que não cumprissem ordens. Elas chegavam até a se mutilar. Imagens também mostram animais sendo mortos. E até uma adolescente inalando em ceticida. Vai ter que engolir, vai ter que engolir, 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 engolir. Neste outro vídeo, segundo a polícia, os criminosos teriam esfaqueado um morador de rua. Já temos elementos aí que nos conduzem à certeza de que o ataque foi perpetrado no Brasil. A gente tem que trabalhar aí para fazer a identificação dessa vítima e de mais vítimas. Carlos Eduardo Nascimento passou por audiência de custódia nesta segunda-feira e vai permanecer preso aqui na carceragem do DEIC. A polícia acredita que pelo menos 20 jovens tenham sido vítimas da quadrilha e espera que outras meninas e mulheres de vários estados brasileiros denunciem o crime nos próximos dias. O que diz o Discorde? A plataforma afirmou que ao identificar conteúdo suspeito, investiga e adota medidas como banimento de usuários. Disse também ter fornecido informações cruciais à polícia que já levaram à identificação e prisão de criminosos. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Tchau. Tchau. Tchau.